O Carnaval dos Pirimanenses, o Carnaval aquele onde nós todos nos sentimos bem e nos divertimos quando chega a altura do Carnaval. Eu não queria malandar, mas queria apenas desejar a todos os munícipes da cidade de Pirimanos, festas felizes, um bom Carnaval a todos e muita saúde. Muito obrigado. Aos muitos da boa vida ao sul, aos muitos da boa vida. Com uma surpresa feliz, sinto o vosso calor e será a primeira vez que eu vou assistir o Carnaval aqui na Polícia dos Alves e recebam os cumprimentos e nos consideramos de graça. Muito obrigado. O tema do dia seguinte ano é Carnaval da Reflexão. Porque a Reflexão, nós estamos nós e este é o momento de pensar, de refletirmos sobre nós quatro. Quem somos nós? E é o que nós queremos? Como cidade, como província, mas também como nação, como país. Mas só poderemos fazer isso com unidade e com amizade. Eu penso que a presença dos nossos convidados aqui é final inequívoco de que este país é nosso, esta província é nossa, esta cidade é nossa. Então, todos, independentemente dos nossos clubes, vamos nos lutar, vamos nos unirmos para podermos desenvolver a nossa cidade. Vamos lutar, vamos trabalhar para ajudar o governador a desenvolvermos a nossa província. E vamos trabalhar juntos para ajudar o nosso presidente da república a desenvolver o país. Juntos, desenvolvemos a Zabef.